Quando eu vi que não tinha mais saída E tudo quase desabou Juntei pedaços que souberam da minha vida E descobri que posso levantar E que eu sou o que falar Perder, sofrer sem tirar dor Sou triunfos tíveis pra continuar Vencer, é nunca desistir Continuo acelerando sem perder essa direção Agora vejo tudo o que fiz de errado E sei o quanto me custou De todas as máquinas que ficaram no passado Encontri a única que não fechou Perder, sofrer sem tirar dor Sou combustíveis pra continuar Vencer, é nunca desistir Continuo acelerando nessa direção Pra encontrar uma saída Pra fugir dessa solidão 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 Perder, sofrer sem tirar dor São triunfos tíveis São combustíveis pra continuar Vencer, sofrer sem tirar dor Vencer, é nunca desistir Continuo acelerando nessa direção Quero achar uma saída Pra fugir dessa solidão Tem uma saída Perder, sofrer sem tirar dor Legenda por Sônia Ruberti